Estamos aqui dando sequência, esse é o segundo vídeo que eu responderei perguntas de amigos meus Então vamos começá-lo com esta pergunta de Hugo Gloss, também conhecido como Bruno Picon, eu quero saber, alguma vez na hora H a menina ficou falando Vai Picon, vai Picon, vai Picon Como é que foi isso? Outra pergunta, quero saber, Picon, se você já recebeu cantadas tete a tete de rapazes Como é que foi pra você? Você já experimentou? Já teve contato Picon com o Picon? Ou não? Beijo! Olha, Bruno, vou contar pra você um segredo Não, tô brincando Em relação ao Vai Picon, Vai Picon, Vai Picon Nunca rolou, mas acho que ia ser estranho Talvez fosse algo que me broxaria Um Vai Picon, um Vai Picon desse jeito ainda que você fez Não sei se eu ia gostar muito Agora, cantadas de rapazes, já recebi Sempre me posicionei contrário a isso Como quem não quer E que você foi meu companheiro de quarto Aí sempre fui respeitado Foi só um approach Ah, Bruno, ir Picon com o Picon nunca rolou, né, cara? Quem sabe um dia, de repente, você me ligar Me chamar pra um passeio Me fazer falsas promessas que eu vou acreditar Não, tô brincando Não gosto disso Eu gosto disso aqui Oi, Léo Oi, Léuzito A nossa pergunta é a seguinte Com quantos caras você já ficou? Com quantos? Não com quais Não Beijo, beijo Beijo Vocês estão me levando a mal Só porque eu visto rosa, pinto a unha Emily Myla Logo vocês me fazendo esse tipo de pergunta Eu posso dizer pra vocês que Na minha vida, eu nunca fiquei com o cara Eu não vou perdoar, Léo Então você não vai namorar comigo Mas também não vejo problemas Quem sabe um dia se o Bruno me ligar Bruno me liga o Google Osó Tô esperando sua ligação Não, tô brincando Não tem essa atração por homens Minha parada é mulher É o que eu gosto Que eu acho bonito Mas também a gente não pode levar esse tipo de pergunta como algo negativo Porque temos que respeitar as diversidades E se um homem gosta de ficar com um homem Temos que respeitar Que ele seja feliz assim Se ele é feliz pegando homem, pegando mulher O importante é ser feliz Sem fazer mal a ninguém Então vamos para a próxima pergunta Vamos lá Uma pergunta para o meu amigo Léo Ficol responder Grande Scooby Acho que pode ser Com quantos anos você perdeu sua virgindade E... Se foi com homem ou com mulher Porra, esse vídeo tá muito ruim pra mim, cara Porra Tão achando que eu sou viado nessa... Olha Scooby Eu perdi minha virgindade com 15 anos E foi com uma mulher, cara Eu nunca tive relações com homens Eu não sei da onde vocês estão tirando isso, gente Pelo amor de Deus Vamos parar Vamos para a próxima A minha pergunta para você Para o seu vídeo É a seguinte Acho que o Brasil inteiro quer saber Eu... Não me interessa tanto Mas eu acho que eu queria ouvir você Confessando isso Qual foi o máximo Um espirro aqui Qual foi o máximo De meninas que você já ficou Em uma semana Na mesma semana Hein? Conta pra gente Olha Raquel Você sabe que eu não sou muito De ficar com meninas Meu negócio é meninas Não sei Raquel Eu... Eu sempre fui um cara que Objetivo Pegou a menina Você já dá o bote certo Para terminar a noite com ela E ser feliz com ela Porque era ela que você queria Pô, não sei Talvez deve ter sido na minha adolescência Um dado que eu não me recorde Mas... Fique tranquila Você não fez parte dessa semana Mais badalada da minha vida Você sempre eu tratei com exclusividade Tamo junto Um beijo pra você Vamos para a próxima Lula é o Picom Vou te fazer uma pergunta agora Cara Bruninho Quero saber Quando foi a última vez Que você tomou um bloqueio Irmão Fala pra gente Fala aí Quando é que foi a última vez Que você tomou um bloqueio Sabe aquele tocaço Fala pra gente Olha Bruninho Eu vivo tomando bloqueios Não, vamos lá Léo Picom O que a gente faz? Um, dois e Desbaixa Largo Bloqueios Assim De todos os tipos Em rede social Fica chateada Me bloqueia Me bloqueia do Whatsapp Faz tempo que Não, não É faz um pouco de tempo Que isso não tenha acontecido Mas bloqueios São algo permanente na minha vida Eu sofro com eles Cara Eu sou um cara De um metro e oitenta Pra me dar um bloqueio É muito fácil E aí É algo muito presente na minha vida Mas Pra isso A gente tem amigos Como você Que nos levantam Pra gente dar uma cortada E chegar junto Quebrando tudo Foi um prazer contar Com a sua participação Com essa pergunta Tão genial Tão genial Muito boa Você associou A sua pergunta A sua profissão Muito bom Na verdade Bruninho não sabia o que perguntar De jeito nenhum Não sabia Aí eu falei Mano Pergunta qualquer coisa Sei lá Pode ser Ah Pergunta se eu já tomei um bloqueio Porque E ele fez exatamente essa pergunta Foi muito bom contar Com essas perguntas Eu preciso Eu preciso repensar aqui Entender Porque tanta gente Tantos amigos meus Estão perguntando Se eu sou gay Cara Eu não Porque se pagar muita moeda Ela impede a mim Olha só Isso daí Não fui eu que disse Mas Estão dizendo por aí Agora parece que eu sou E eu to te pagando Pra você falar isso Agora fudeu Bom Gente Sei lá Se eu for gay também Gente Fudei esse Dane-se Tô vem cá Bom Eu vou Eu vou descobrir isso Eu quero Vocês podem deixar nos comentários Por que será Que acham Fazem essas perguntas Que questionam Minha sexualidade Eu sou um cara Másculo Que bem Eu sou vaidoso E tal Mas não tô entendendo De onde tá vindo Essas dúvidas Eu tô achando Que é a intriga Da oposição E por isso Um beijo Um beijo de glitter Um beijo de luz Pra todos Valeu por assistirem Mais um vídeo É nóis Ai Bruno Adorei sua pergunta Viu Vamos ver se a gente Marca alguma coisa Sei lá Vamos sair pra tomar Um banho Não sei Qualquer coisa Juntos Tá? Beijo Tchau Tchau